Olá amigos do China Brasil Futebol, confira conosco agora os gols que foram destaque da 13ª rodada da Superliga da China, que reafirmou a liderança do Beijinguan na competição. A equipe da capital chinesa agora soma 28 pontos após derrotar o Tianjin Kuanjian jogando em casa pelo placar de 3x2. O marcador foi aberto aos 39 minutos com um grande chute de Renato Augusto, 1x0. A equipe de Pequim abriu uma grande vantagem no placar de 3x0 e foi administrando até os instantes finais da partida quando se viu ameaçada por Alexandre Pato. Aos 41 minutos da segunda etapa, o atacante brasileiro invadiu a área, driblou dois zagueiros e entre as pernas do goleiro marcou o seu gol na partida. Infelizmente já era tarde demais, Beijinguan 3, Tianjin Kuanjian 2. O Guan, como nós dissemos, segue líder da competição agora com 28 pontos, enquanto Tianjin Kuanjian está estacionado no meio da tabela com apenas 18 pontos na oitava colocação. Graças à grande atuação de Allan Kardec, o Chongqing Dandai bateu o Tianjin Teda fora de casa pelo placar de 2x1. Em contra-ataque da equipe de Chongqing, Allan Kardec recebeu o passe de Fernandinho, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017 e fuzilou o goleiro para marcar 1x0. Aos 47 minutos da etapa inicial, Allan Kardec aproveitou a furada do seu companheiro dentro da área após cruzamento pela direita, dominou e bateu para dar números finais ao jogo. Com a vitória, o Chongqing Dandai agora atinge a 12ª colocação com 14 pontos, encostando no Tianjin Teda uma posição à frente, somando 15 pontos na tabela de classificação. E se faltam camisas 9 no Campeonato Brasileiro, os brasileiros camisas 9 fazem a festa no futebol chinês. O Renan Genaê conseguiu o empate em casa contra o Xangai Xinhua com dois gols do brasileiro Fernando Caranga, recém-chegado do futebol búlgaro do CSK Sofia. Com duas assistências de Ivo, o camisa 9, na verdade camisa 27, agora soma dois gols em dois jogos. 30 minutos do primeiro tempo em cobrança de escanteio, ele aparou de cabeça e botou no fundo das redes. Em jogada truncada disputada, sobrou para ele, Fernando Caranga, que dentro da pequena área empurrou para o fundo das redes. 2x2. Com o placar, o Renan Genaê permanece fora do Z2, a zona de rebaixamento, ocupando a 14ª colocação com 12 pontos. O Xinhua, que vem de boa campanha no Chinesan 2018, estacionou na 6ª colocação com 21 pontos ganhos. E graças ao gol marcado pelo brasileiro Júnior Urso, o Guangzhou RF escapou de perder em casa para o Lanterna Gizu Zixeng. Aos 47 minutos da etapa final, Renatinho bateu o escanteio, o chinês Li Tixang desviou no primeiro pau e no segundo livre, Júnior Urso cabeceou e estufou as redes. Com o placar de 1x1, o Fuli, como é conhecido o Guangzhou RF, chegou ao 18º ponto, ocupando a 9ª colocação da competição. O Gizu Zixeng conquistou apenas o seu 5º ponto em 13 jogos disputados. Graças a mais uma atuação decisiva de Diego Tardelli, o Shandong Luneng continua sua perseguição ao líder Beijing Guan. Jogando fora de casa, a equipe de Jinan bateu o Xanchun Yatai pelo placar de 2x1. Após sair perdendo, a equipe do Xandong voltou melhor na segunda etapa. Logo aos 2 minutos, Diego Tardelli fez um cruzamento, um passe, uma linda assistência para o gol de cabeça de Graziano Pelé. A equipe de Jinan soma agora 27 pontos e segue 1 ponto atrás do líder Guan. O Xanchun Yatai está na 13ª colocação com 14 pontos ganhos. A estreia do colombiano Riascos na Superliga da China após deixar o Vasco da Gama e assinar com o Dalian e Fang não foi como ele esperava. Apesar de ter marcado o seu primeiro gol aos 35 minutos da segunda etapa, empatando o confronto contra o Beijing Renier, jogando no estádio do clube da capital chinesa, a equipe do Dalian não resistiu à pressão e levou mais dois gols, perdendo o jogo pelo placar de 3x1. E graças ao apoio de todos vocês, o China Brasil Futebol segue fazendo história. Batemos um milhão e meio de views no nosso canal no YouTube e agradecemos as primeiras centenas de pessoas que assistem a melhor e mais completa cobertura dos craques brasileiros no futebol chinês aqui na IGTV do China Brasil Futebol. Você sabe também que pode nos encontrar lá no facebook.com.br chinabrasilfutebol, no twitter.com.br chinabrfutebol, no youtube.com.br chinabrasilfutebol, e é claro no www.chinabrasilfutebol.com.br Até a próxima rodada, um abraço!